Aplausos, por favor, para a dupla Nice, Zulu e B.C. A dupla Nice, Zulu e B.C. Timão e Pumba. Obelix e Asterix. João Lourenço e o Burnito. Marimbondos. Muita gente que está aqui conhece só o Nice por causa das polêmicas, né? Quem conheceu no tempo da música, no tempo do CD Pirata, Dicas e Asimuths. Uma boa parte da sala. Para quem não sabe, os desinformados. A mãe aqui, de amarelo, esqueci o nome, mas também não me importa para gravar o nome. Eles fizeram muito sucesso durante o tempo no mundo da música. Tinha uns sons aí de sucesso, um álbum que bateu o bué. Mas, infelizmente, o Nice traiu o B.C. Foi bombar no banco. Mas eles chotaram. Estava a pensar no estado, não chotam. No estado, chotam. Lirroaram. Estava no B.C. e eles chotaram. Mas é um bem de chotar, eu agradeço, eu gostava de eu vos ouvir. E você não se deu respeito a ir trabalhar no banco. Porque você, na qualidade de figura pública, não era mais para estar aí no balcão a perguntar o levantamento do depósito. Mas um jovem mesmo assim, bem mais velho, ele apresenta na televisão. É mais para começar a gritar. Chama o gerente. Chama o gerente. O Piscina publicou mesmo. Agradeço ao banco por devolver o Nice ao Rap. Ele estava precisando porque ele estava muito fodido contigo. Você comeu todo o dinheiro do tempo que andaram a fazer sucesso. Está vendo como é que está? Ele estava falando na grelha porque pensou em bater comida. É melhor parar de cantar com essa voz bem fina tipo das papilas do Nice no rabo. Está ouvindo, é? Não, mas o B.C. tem gordão coxa. Já foi mais calo isso. E você está olhando a boca. Como é que é possível ficar mais calo isso que isso? Já foi. Não, mas é que ele tem um problema. E celuloso? Tem um problema aí. Ele tem um problema. Ele não pode beber. Se ele beber, vai parar no hospital. Fica internado. Mas que o B.C. também vai parar no hospital na mesma. Não tem solução. Ele vai para o hospital de qualquer forma. No hospital onde ele frequenta. Você se entra. Encontra assim. Sala de urgência. Laboratório. Sala de operações. Quarto do BC. O Nice e o BC, o pessoal todo que conhece por causa da polêmica. Não conhece por causa da música. Eles fazem um rap mais... Rap engraçado. Cômico não. Não cômico. Mas interativo não. Interventivo. Interativo você interage tipo isso aqui. Estamos interagindo. Não abre a boca para não passar vergonha, jovem. A minha irmã bem calada. Muita faz a intervenção social. Estou com uma vibe mais engraçada. Está vendo? É que distrai, não sei o quê. Só que quando isso não dá certo. Começa já a falar dos pepitos dos outros. Começa embora a chamar o nome das senhoras alheias. Dá na cara dos motoqueiros. Fala braa. Fala braa. Fala braa. Mas vocês tiveram grandes hits. Grandes sons do primeiro álcool. A mixtape, aquele aí, gregos e truénios. Eu gosto fraca. Mas tem grandes sons. Mesmo aquele som. O confessionário. Não sei o que até hoje eu ainda conheço. O gosto. O dicas e dicas. O preto gays. O preto gays. Não, mas dessa aqui. Me pariu cheio da gore da roxa. Quando eles já vão atentar. Ver se esse gajo sai do banco. Mas também é um som fixe. Paciente, impaciente. Chega já. Não vamos ficar aqui toda discografia também, pá. Mas muita gente não conhece. Viram? Quando eu pedi para levantar na mão. A maior parte não levantou. Porque pensam mesmo que só viram por causa das polêmicas. Não, eles cantam bué mesmo. Já cantavam bué. Mas o pessoal só conhece o nice. Por o nice ser mais polêmico. Conhece o nice. Tanto que o bici só tá aqui. Porque muita gente pensa com o nome dele. Completo é nesse zule bici. Mulher do nice não tá ri. Tá com uma cara. Ou eu vou ouvir bem no final do show. Ou alguém vai dormir no cadeirão. Mas... Ou pensar de quem vai vir com aqueles todos ferro-douro aí. Aqueles mambo banhados. Fizeste bem, né? Não fica com eles. Você tem que parar de fazer aqueles mambo. Bici, não começa também a receber quando ele te dá. Vamos pra tétano. Seja muere doente. Não se preocupe. Não se preocupe mais. Não se preocupe mais. Não se preocupe mais. Não se preocupe mais. Aqui tem mais do que trezentos. E, pelo visto, eu tenho duzentos e noventa e nove. Você tá aí. Trezentos vão me entrar. Nós vamos te sair. Trouxe porta-voz. Você veio de falecer no fim. Até tava escreveu um som, mas só tem um do couro. Respondem-se, por favor. Nesses olhos lhe chutaram do banco porque roubou caneta. Seu camarada, eu tenho duzentos e noventa. Vamos só repetir isso, por favor. A parte do couro é a parte mais importante da música. Sabem que o couro é a alma da música. Nesses lhe chutaram do banco porque roubou caneta. Seu camarada, eu tenho duzentos e noventa. O perfume que eles vendem embora do canale. Seu camarada, eu tenho duzentos e noventa. Afinal, o bici também veio. Fala só o que não é. Senhoras e senhores, aplausos pro próximo grelhador da noite. Por favor, vamos continuar. Vamos aplausos pra não sair satisfeitos. É confidencial, né? Vamos dar continuidade, vamos somar e seguir. Aplausos para Arroz Doce. Mais uma vez, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Desculpa, só. Vocês me decepcionaram muito. Vocês são begrama e feios, pessoalmente. Nesses olhos, para ser sincero, sempre desconfiei de ti, sempre desconfiei de ti, nunca te olhei com bons olhos, mas agora tenho já minhas certezas, porque ouvir teu nome é Inocencio do Nascimento, não me olhei com os olhos assim, tipo se apaixonaste não, viu? Sei que também gosta de bater essas cenas, não sei o que, sei que foi bem mal na punheta, né? E a BC, não se preocupe, é que a carreira toda foi assim, é mais nem sisulo, nem sisulo, nem sisulo. Então não liga muito esse mambo. E eu sei também que bombaste na clínica Girasol, né? BC, agora é para ti, boy. Ele não está acreditando em você, eu, eu, eu. E agora é para ti, bombaste na clínica Girasol, né? E aí ele, pessoal, ele está assim um pouco tímido, né? E aí ele bombou na clínica Girasol, um bom tempo, né? Dois anos, ou três, ou alguma coisa do gênero. Só que isso, é só na ideia dele, porque ele lá estava internado. Com um bom tempo lá, lhe deixavam sair, andar aí, por aí. Pensou que bombava lá. E aí, não é sisulo? E aí, não é sisulo? Não sei porquê, mas... Sei que tens problema com a Eva, né? Eva Reptiva, meu, porra. Eu sou boa fã da Eva, meu. Não sei o que que você viu, né? O que que te deu na telha para ter problema com a Eva, né? Nascimento. Se preocupa, você pode fazer tudo, ela é mais bonita que você. E aí, acredito... Eu não sei, tipo assim, né? Sabe por quê? Um pouco mais profundo. Não sei. Por que que os feios têm sempre a casola de arranjar uma bonita? E a tomba veio, tá aqui bem linda, bem gira, não sei o quê. Olho e Bates também. E assim, bem no fim, né? Bem, para finalizar. Para ser sincero... No tempo que vocês faziam rap, né? Esse mambo... Mikuiafabue, Mikuiafabue, foi uma das coisas que me fez entrar no moro, né? Yeah. Foi uma das coisas que me fez entrar no moro, né? Eu olhava assim, tipo... Poxa, xixui bem podre, então dá graça, eu não vou dar. Yeah. É por causa de vocês que hoje existe eu, Rafa, Diogo. Yeah. É por vossa causa, é? Epa, sem muito a dizer, nem se Júlio e Bici continuem assim. Vossa carreira é a merda que é hoje. Porque vocês também não têm muito para oferecer, tá vendo? Não têm muito para nos oferecer. Então, continuem mesmo aí, vendem lá vossos perfumes, vossos mambo. Saem por aí, dá na cara das pessoas. É o que vocês fazem melhor, yeah? Desistem dessa cena de cantar, yeah boy. Yeah. Bici, né? Yeah. Obrigado. Adiós. Epa, eu vou vir já nesse lado, tá vendo? É como sombra fininho, esse gosta de bater à toa. Não me espanca, não sei se aprendeu o arte aonde. Se até agora não bater o cu clevere, não tá assim a encontrar. Aí, em vez de confundir o cu clevere com o Beto Cagão, tá vendo? Beto Cagão Bici. Não, porque você tem que ter sempre um cagão. B e C. Beto Cagão, outro é Beto Cagava. Cagava à toa, tipo pato, tá vendo? Yeah, porque, epa, eu não sei. Eu gosto do bando do Nice Zulu. Yeah. A minha mãe também gosta muito dele. Yeah, a minha mãe também gosta dele. A primeira vez que tirou a camisola, uah, Nice, mostrou umas coisas que eu não entendi nada. Xuxa grande, barriga grande. Um gajo perguntou, porra, esse marido é assim, se beija, não penetra, se penetra, não beija. Esse é o anasexual como? Xuxa. Xuxa. Não, às vezes... Não, não vou falar. Não, não vou falar. É, cala a boca. Foi, foi. Quando me bater, você não vai acudir. Yeah. Não, mas vou continuar. Por que que eu vou continuar? Porque... É, xuxa. Toca dois mil e tal, a pessoa não te devolve. É pena, não tenho. Não, porque assim... O Nice Zulu é uma pessoa... Visionária. Yeah. Ele pensa que vender perfume Balila também é visionário, mas é para... Yeah. Balila, cheira bem. É tipo whisky de besta, tá vendo? Vendem nos pacotes e nas garrafas, mas o líquido é mesmo. Mas só que um é... Um é cem, outro é dois mil, tá vendo? Yeah. O Bici, o Beto Cagão, não vou falar muito dele, ele é escuro mesmo, não dá para ver muito, tá vendo? Mas eu gosto do Nice Zulu porque é visionário. Visionário por quê? Porque até para ele escolher pessoa para se bifar, escolher um feio como ele, da beleza. Tá vendo? Os dois têm nariz grande. Porque o da beleza... Você vê, estamos numa sala. O Nice, nesse momento, está consumindo 80% do nosso ar, tá vendo? Os outros 20%, 10% está com o Beto Cagão. Uns 9% está conosco. 1% é com o caviar que me emprestaram no Ladil. Eu sou comão bêbado. Vai lá, pois é. Mas o Nice Zulu... Nice Zulu, com esse nariz que ele tem, ele consegue sentir cheiro. Quem nesse momento está fazendo sexo no bairro dele? Ele sabe que nesse momento... Manocho... Tá pera... Com esse andamento vai servir já. E eu gosto do Nice. Gosto do Nice até o ponto... Deixa eu andar vendo a Cabulá. Tem que ser Cabulá porque o Zulu... Não é xenofobia, é Zulu mesmo, Zulu. Porque não quero ser xenofobia, não. Um é Zulu, outros são Baconga, outros são não sei quantos. Mas, epa, somos todos os povos, né? Uns são pessoas, outros são um bocado de pessoas. Tipo, o Beto Cagão é um bocado de pessoas. O Nice é mais... Vou lá, e não sei porquê. Você vê, os bebuchos são grandes. Não, é mentira. No meu bairro, os bebuchos são coisas pequenas. Nice é um mambo fixe, bonito. Eu até... Eu gostei do primeiro álbum dele, aquele pirata. Não, foi, cantaram. Esses dois mesmo foram mesmo profundos. Agora, depois, um foi trabalhar no banco, outro foi trabalhar na clínica, que deu começada a retorno. Um cheirava dinheiro, outro cheirava medicamento. Depois, resolveram cantar. Epa... Porque, é assim... Eu até, às vezes, quando vou no óbito. Um gajo pra perder sono, já não bebi café. Ouvi só a música deles. Não, mas vou deixar esse caso aqui, pra falar mais o Skype, porque eu não tenho muito poder. O Skype, como já... Olha, balila, não. Ó... Só porque falei balila, você toma uma mão com balila? Tá de mirar, minha irmã. Todos sabem que você compra mesmo balila. Se o Beto tá aqui, sabe? Mas, ui, você é escuro, já. Ei! Bici! Bici! Tu vai falar contigo? Você não é, Bici? Ei! Não, Bici, vou te falar uma coisa. O Nice é visionário. Ele sabe que... Quer dizer, vou fazer dupla com ui, que não me bate. Não é mais bonito que eu. Não é mais forte que eu. Quer dizer, na hora de dividir o dinheiro, se ele discutir, vou te bater. E ele, como não fala mesmo nada, ele só lhe fala, um dia vai ir no hospital, levanta da injeção, vou ter fatigado, tá puto, tá. Tá. Então tá aqui. Senhoras e senhores, eu sou Adilson Miguel. Boa noite. Ok. Tá bom. Depois... Depois do momento do intervalo... Desculpa, a grelha do Adilson. Dizer aqui que a vossa música é boa pra velhos e cegos. Desculpa, por Orlando Capata. Faltadeu de respeito esse velho, porra. Saiu da minha casa, ei, porra! Olho do cu! Toma papel higiênico, limpa o olho. Toma, pá! Por isso que quando você piscar as mãos, a moça fala, tá cheirando mal. O Capatelista... Não é tão... Aquele é o nosso mestre. Uma salva de palmas pro nosso mestre, faz favor! Ei! Não! Sim, senhora! Esse sim é que é artista. Não essas coisas que estão aqui na nossa frente. Nice Zulu. Mais velho... Desculpa, vou repetir. Já tenho medo. Nice Zulu. Mais velho aguado. Mesmo com 35 anos, vem desde grupo. Isso é uma falta de respeito. Assim, depois vai falar no Alisson. Se comporta bem, filho. Anda bem, filho. Cuida bem. Você vai ser o Zed, ele vai ser o Zeno. Filho, não rouba! Filho, não rouba! Aplausos. Nice Zulu! Fantástico! Essa conta é top! Não precisa... Cala a boca! Não dizeste que pagaste! Essa conta é top! É top! Vocês viram aqueles vídeos que ele gravou com... Aquele... Como é que chama? Onde tem aquele... O Abdeu? O grupo onde tem o Abdeu? Elenco do luxo. Top, top! Ele tava cheio de ouro e tal. Bue de massa! Conta bue de massa! Eu naquele momento... Cheio! Se tem um combo... Quando fui da conta... Afinal, são os nossos depósitos. Agora até chamar o Diogo, né? Não, mas é próprio, é próprio. Não vou falar muito do BC. Também não há muito a que se falar, né? Agora, vamos continuar. Nice Zulu! Meu bicho! Bicho não, desculpa! Bicho não! Bicharope! Porque é bicharope normalmente que é comido pelo bagre. No teu caso, o BC. Mas é... Dá pra ver que... Dá pra ver que... Vocês são... São artistas fantásticos. Eu não tava consegui esquecer aquele cubo. Eu todos os dias fico a imaginar... Meu Deus! Todas as sextas-feiras eu chego no banco com o BPC. Já aconteceu com todo mundo. Você vai no BPC. Só na tua vez é que não tem dinheiro. Uma vez cheguei na gerente. Cheguei na gerente. Minha senhora, faz favor. Por que é que não tem dinheiro? Ela me disse... O Ney se levou pra fazer videoclip. No BPC disse que... na entrevista com o Vue Vue, que... ele disse que... na entrevista com o Vue Vue, que... Já deu aulas de hip-hop, não é? Já foi professor de hip-hop? Yes. O quê? Diga. Não te perguntei o quê? Se fosse para você responder, você que tinha que estar aqui. Como você é um pouco mais bonito que ele, então estás aí. Mas não pensa que eu te elogio. Calma. Ele já deu aulas de hip-hop. E nós já conseguimos dar conta dos frutos. Dos frutos. Ele foi uma excelente profissão. Damos conta dos frutos. Um dos exemplos dos estudantes dele. Windows Chapa. Todo mundo está olhando aquele lado. É você, William. Mata o moleque. Acho que eu não vi essa piada. Não sabia que ele ia vir. Jesus Christ. Orlando Capata tem razão. Eu tenho o mesmo jeito para ser pastor. O senhor dá mil usar. Depois desse show, você não ser famoso. Vocês são bruxos. Fogo. Ele é que é o Windows Chapa. Ele é minha amiga nova. Ele é que é o Windows Chapa. 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 Eu pensei que ele estava a fazer exorcismo. Vamos fazer, Luciano. Vocês. Muito obrigado. Olha. Agora, bagre-lhe a eles. Vamos falar do PC. Diga. Ah, para falar. Não, aquele não é do Windows Chapa. Não vai lhe bater. Então, eles chamaram a Eva Repetiva de Cadela. Esse medo mesmo não aprende. Porque eu concordo. Aquela boca, quando abre a boca, morde em todo mundo. Até a Isabel, que é calma, já não lhe suporta. Na ZAP, ninguém mais quer lhe ver. Quando vai lá, lhe barra. As feministas entram. Ela não entra. As meninas estão sempre a entrar lá. A Inés Cacoma entra. A Daniel Nascimento entra. O Nascimento. Não, vocês podem se admirar. Um fininho está a matar sim, né? É normal. Estão a me vingar do Orlando Capata. Falta de respeito, pá. Um velho vem aqui e me falta respeito assim. Diga. É normal. Ele também é professor do aluno dele. Ele é professor. Essa aqui lhe apaga. Não, mas eu não posso grelhar muito o Nascimento. Porque ele gosta de bater. Ainda me confunde com o pênis do BC. Então... Isso é? Confidenciar. Meu nome é Diogo Mariano. Muito obrigado. Deus me abençoe. Borra! O Nascimento. O Nascimento. Pai Grande. Você é pai grande, mãe velha. Eu te amo. I love you. Olha só o olho do cu, man. Capata veio aqui e me chamou de olho do cu. Esqueceu a orelha. Esse niga quando está cansado faz minete com a orelha. Pai Grande. Esse moço mestre também é outro merda. Está aqui um pouquinho olhando. Calma. Mas verdade, eu aqui tenho que respeitar. Ok? Está com boca a ver? O barulho é meu. É teu. É teu. Se preocupa com a tua cor, mãe velha. Você é mulato. Que a moto está parecida. Faz o mambo, velho. Pai, o que tu tá, niga? Os três. One to one. Ei, ó. Ei, ó. Nem se suro. Ó, camarada. Estou a falar contigo. Para começar, olha. Tu sois hot school. Por duas simples questões. Primeira. Porque vendes perfume há muito tempo. Segunda. Porque vendes perfume há muito tempo. E sabem por que ele tem problema com o Big Nelo? Big Nelo lhe fez quilapes de perfume. Não está lhe pagado. Depois, coitada da moa dele. Só tem mesmo... Tipo, as brigas que ela tem, é mesmo só com o homem. Estou escondendo, eu sou só homem. Nunca vi uma mulher reclamando. Porque não, o Ney se fez, é só homem. Primeiro, vem o da beleza. Agora é o Big Nelo. Minha irmã desconfiaia até falar que o Big Nelo é pequeno. Porra! 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 Esse mundo é injusto. Grandes cantores estão mortos. O Bangão está morto. Na coberta está morto. Filho Júnior está morto. Mas porra! Pai profeta! Bici! Nascesúdo estão vivos! Seus vagabundos! Bici! Olha, a única música que eu conheço é aquela ciência de cura. Vou falar do teu pai. Sensacir melhores. Ai, eu vou morrer, vou morrer, mas vai morrer o curado. É a única música que eu conheço. O Bici parece que era um doente. Esse tem mesmo cara de doente. Tão jovem. Cara de antigo combatente. É pá. A única coisa que eu sei de ter é que você queria morrer o curado. Você queria morrer o curado como se você já era morto vivo. Você está a ver que até a tua piada nem deu graça mesmo? Está aí fudido, mãe velha. Mas pronto. Dá esses olhos. Continua a vender os teus perfumes. Porque eu sei como é que é o sexo lá em casa. O gemino é bra. A dama da gemé é o bra. Fala bra, porra. Fala bra. Fala bra. Não vou até se dita, lhe iré. Muito obrigado, só se cair de bocadão. Não vou até se dita, lhe iré. Obrigado. Obrigada. Eu sou o mestre, não me inclui, eu não treino judo, não sou pedreiro, eu não tenho Eu sou o mestre, eu não sou pedreiro, o teu filho está aqui, tua esposa está aqui, mãe, monta atenção com a criança, por favor, controla, não deixa esse pai educar aqui, nem sabe atar tênis, vai ensinar aqui no filho, nem sabe amarrar tênis, não vai conseguir ensinar aqui no filho, a não ser que vá lhe meter na pambala cedo. E antes de passarmos convidados, só uma coisa que eu queria falar, se tem hábito de bater, tem hábito de bater, não fica tipo o PC, aquele puto que vai abusar, depois chama o Cota, Cota vem sempre resolver os mambo, o bife do Rafa está queira contigo, né? Sempre há pouco, estás a ver? Só gostam já, e vai repetir, se eu falar, e vai repetir, vão entender? Bate alguém? Depois que eu bateu o Rafa está. Está do lado da câmera, só entrou, lhe filma. O Rafa depois fica com reva de quem fala, não fica com reva do que lhe deu. Não viram na vanda mais grande? A vanda falou, em vez de descarregar no i que bateu, está descarregando na vanda. Eu que te bati, estou aqui. É tipo aquele idade, bateu, mas fica a mão com quem está a acudir. Tira a mão, eu já estava a se focar. Senhores e senhores, aplausos para o nosso convidado, não é isso, Zulibici? Mas é assim, é assim, é assim. Para eu não sei quanto, não é isso. O problema é que eu também não vos conheço, estamos igual. Aqui só conheço, dadei, eu sou. Você quem? Fala o nome, fala o nome. Ah, não, quem não sabe, Diogo não fez a quarta. Então, é assim, Diogo. Estão no Windows Chapa. Eu até, Windows Chapa. Um mês comigo, e serás dos cinco melhores réperes da Angola. Está lançado o desafio. Mas não dou aula em inglês, já. Não dou aula em inglês. O capata está... Pensei que ele ia estar aqui. O capata é... O capata é rígido. Eu gosto de... Ele está onde? É isso aqui à frente. Mas está lá a dormir? Tem uma cara assim, pônica ou o quê, não é? Tipo japonês, não é? Que mistura aí. É para pronto. É muito difícil instigar pessoas que não existem. Mas é... Esse gajo é forte. Você tem dicas fortes. Continua assim. Mas é de verdade mesmo, não vou retirar nada. Você está assustado, não é? Não é forte. A questão do olho é... São pessoas excessivas, capata. É. Olho do cu, mais coisas. Mas só tem um microfone. Assim tenho que falar depois do Alnays. Não, não te perguntei nada. Só você que vem e respaleta que boa da gente. Mas como é que você vem grelhar alguém que você nem conhece bem? Você não me conhece, está grelhado. Fala ainda o título da música que lançamos há pouco. Felizmente não sei. Eu quando vos vejo assim, eu sinto que estão a trabalhar, está vendo? Só espera do salário. Vamos solar, já vamos. Vamos fazer. Não sabem de nada. Eu vou mesmo... Ganhar dinheiro está assim. Se vão vos matar, se vão fazer como... Bom amigo Kim. Pô, sem medo, nos juntaram hoje, né? Também nós já fomos... Esse já foi pra Fangulê, o Chico Cachigo. É verdade, já investigava. Princípio da carreira. É, investigaram muito. Pronto. Eu sou isso aqui, né? Não tem muita coisa aqui. Não tem muita coisa aqui pra dizer em relação a mim. Mas é assim, vocês não me conhecem também porque não ficam muito atentos. Percebe? E esse convite, se calhar, veio por causa da música, a música nova. Quando estamos a fazer música e o Nasce surte algum efeito, parece. E vocês devem se perguntar, oh, se o Nasce está sempre a cantar, agora essa música teve efeito por alguém. Agora. Você que escreve. Eu... Já perdi muito, mas as percas que mais me doeram foram... De memória, estás a ver assim. Primeira vez que perdi, é porque segui um carnaval. Era criança. Perdi. E a primeira vez que lutei também perdi. Logo... Isso é diferente do Nasce, né? De lutar toda hora. Nem se procurava luta. Isso é verdade. Então, vocês estão... É sempre assim. Os... O que está curado não precisa de... De doutor, não é isso? É. Então, eu estou pausado, estou no canto. Sou daquele filho exemplar. É. O exemplar não dá dor de cabeça. A sociedade tem que se aguentar com o Nasce. É. É. Eu não sei. Nada, eu vou grelhar todos. Mas isso não é grelheira para explicar por que eu não apareço muito. Na verdade, o produtor, quem senta está sempre atrás das câmeras a fazer, a mover, a pensar. Então, os holofotos estão virados para quem está lá frente. Isso aí para ser normal. Né? Vocês conhecem o diretor da Zap? Não. Conhecem? Isso é de ouvir dizer. Você também já saiu lá cheirar cocô, né? Eu despedi a minha esposa, disse, epa, eu estou aí num evento. E ela já não gosta de ficar. Ela disse, mas evento, vamos junto. Fui na igreja. E deixei. Mas como é teimoso a seguir? Eu disse, ali não é bom. Está aqui ela. Chegou tarde. Queria ver o meu marido a estigar, mas também estigaram, mais ou menos. Que tem estiga, que faz da separação. Depois eu ia escolher quem ia ficar a minha dama entre vocês. Estigaram bem. Vai falar alguma coisa? Não, ao invés de não querer falar. Fala, buê. Vamos sair daqui, vai empreender aqui, vai nos ensinar. Vai palestrar. Não vou falar mais sobre as coisas, vou entregar, vamos ver. Fica que uma hora, você não conhece, né? Acho que é mais. Quem tem perfume em casamento na mão, não acha? Tem. Tem? Mas tem mão. Pelo menos mão tem. Essa aqui é que anda a acabar os limões em casa. Meter limão no sovaco. Precisa muita coragem. Portano, estás aí? Portano está. O Deus também está. É assim, perfume, para quem quer perfume, está ali o senhor. Estamos a oferecer apenas por 20 mil. É para, pessoal, para mim é tudo. Nice. Como é que é todo o teu, amiga? Olá, meu mambo. Vocês todos que me chamaram feio não têm vosso mambo. Dormem sozinho. Dó de frio. E vocês todos estão a rezar sorte do Windows Shopper. E dormir te daninho. Eu sou muito homem que tem medo de panina em vocês. Eu não. Não tenho problema com isso. Eu só levo o problema no mal comigo, depois volto. Tida nem se me complica a vida. Eu questiono o pai dele. Trombose. Papá, teu filho me foda. Eu não inventei nada. Pode até ficar zangado, mas eu tenho o costume de falar a verdade. Eu sou radicalmente transparente. Até do meu relacionamento, às vezes falo. Mas, porra, eu estou triste com vocês, um mambo. Vocês, quando estão já organizados assim, aquele mulato que começou esses projetos, não veio. É porque estão já se revoltados. Depois, preto, quando se junta já com o mamboa, é já para ele falar, chefe, sou eu. Eu e o Bici, eu vim com a minha mulher, Bici, eu com a mulher dele. Mulher de Jotra, aqui está onde? Hã? É uma verdade, hein? Não. Aqui só vem homem. Angola só vem homem ri. Não está vendo? Você está vendo alguma mulher aqui tirando minha de Bici? Não. Não. Duas e meia. Duas e meia. Duas e meia. Está a faltar o anel no dedo. Não. Põe o anel no dedo da senhora. Como é, então? Se tu te ajudar, na tua casa já estão te falando, toda hora esse sol vem aqui, tomar sopa, sexta sai, na noite, sábado, de manhã, sopa, sopa. O anel. Se tu te ajudar, se tu te empurrar, já vai. Óbvio. Portanoide, liga nesse senhor, tem promoção de perfume para ti. Para dar na mulher de agora em diante, Portanoide, tira o número desse senhor, é 10 mil quantos o perfume dele, qualquer marca. Paga só o valor da transportação, de direito. É verdade. Assim como está, é só ligar nesses dois. Você não, caralho. Você vê o sozinho, você tem mulher. É para ele, mulher dele, pá. Diminui o custo, ele já veio aqui. Estamos a promover esse meu 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 perfume. Não é assim. Mas vocês andam toda hora a reclamar, e eu me tiraram do BPC. Eu me tiraram do BPC, porque estão precisando desempregar a pessoa. Me chotaram. Tudo bem que fizeram bem de me chotar, eu até concordo com todo esse aspecto. Mas vocês não reclamam paixão júnior. Também não lhe chotaram. E ele é mais famoso que eu, ficou lá mais tempo que eu. Teve muito dinheiro, eu não tenho dinheiro. Ele é rico. Reclamam paixão júnior. Também lhe chotaram. Só me esticam eu. Lhe chotaram, lhe chotaram, lhe chotaram. Zio Batista também lhe chotaram. Estava lá. Ricardo de Abreu está... Não conhece Ricardo de Abreu? Sim. Também não lhe chotaram. Não estava lá. Só estão reclamando. Eu é que inventei BPC. Eu também estei lá como funcionário. E me chotaram como funcionário. Mal funcionário. Eu tenho comportamento adequado para essa instituição. Volta no rap. Voltei no rap. Felizmente, para mim, aqui não é na casa do Big Nero. Daqui ele não me chota. Posso falar de pipito, de cabeça, de tudo. Ele não vai me chotar. Não vai conseguir. Do rap. É que o bolo dele. E tem um monte de barulho aí dele também. Não é mal nenhum falar de pipito. Se eu só falei, então levar mal. Porque meteu na camisola. E ele que bateu o punhete aí postou. Porra, vocês estão revoltados contra mim. Eu sou mal educado. Se eu sou mal educado, vocês todos que estão aqui são fruto da má educação. Viram da foda. Quem aqui que nasceu que nem Adão ou que nem Jesus? Adão não tem pai nem mãe. Jesus não tinha pai, né? Também todos foram líderes da merda. Um ano que vem, mal formado. É uma formação congênita, porra. Dá errado. Jesus, o cara. Tem que dar errado. Está um triste ovo de espanha. Está vosso Deus, né? Tomando a cu. Um loiro. No Medio Oriente. No Medio Oriente não sai loiro. Olhos azuis. Para o foneção, caralho. Nunca viste árabe. Todos os árabes são estranhos. Tem pele bem lisa. Jesus veio loiro. Raça ariana. Aquilo é produto do Hitler. Jesus é produto do Hitler. Um dia vais perceber melhor. Diz, sete mil. Não é profanação, porra. Vai lá estudar um bocado. Livro custa barato. Não tão barato assim, né? Mas para ter Google, hoje em dia, mil quantas de internet, você vale pra caralho. Única coisa que não vais conseguir acessar com o Google na internet é desde quando é que o Windows eu vou deixar para estar com o Nauti e o Danilo. Eu vou pedir segunda via para vir nesse programa. Porque eu não sabia que o objetivo é grelhar. Eu normalmente vejo o vosso programa quando a minha mulher está a ver esse mambo. Ela segue o vosso mambo. Então ela fica toda hora. Eu raramente sigo coisa de Angola. É por malha. Podem levar malha. Eu, as minhas coisas que eu falo, podem levar mesmo a malha. Mesmo que eu dizei, não é por malha, vocês podem levar malha. Ah, não vai mudar lá muita coisa. Porque é assim, artista de Angola, não está vendo que todos têm receio de falar do Tidani. Vamos explicar uma coisa. Eu já estava explicando, né? Não, eu já estava explicando. Quando eu disse, vamos explicar uma coisa. Não faz sentido. Eu já estava explicando. Não é? O Tidani tem lista negra no programa dele. Vocês estão a lutar para ir no programa dele. À medida que o programa dele evolui na lista negra, vocês todos estão excluídos da lista dele. Então, não temam, porra. José Eduardo já saiu do poder. João Lourenço abriu. Falem. Falem mesmo. Vão fundo com isso. Aqui ninguém é untouchable. Ninguém é intocável no musical ou no passeio da fama. Hall of Fame da Angola. Nobody is untouchable. Nice. Eu sou um idiota. Oh, nice. Vocês curtem do nice ou não curtem? Quem não curte do nice pode falar. Eu não gosto desse filho da puta. É indiferente, porra. Eu tenho uma mulher. Vai gostar da tua mulher, caralho. Porra. Eu me segui. É um homem. Está maluco ou o quê? O nome é Inocêncio do Nascimento Freire. Não é Daniel Nascimento. Não gosto de homens. Não. Eu gosto de um homem. A Inocêncio Freire. É. Hã? Vocês já sabem o que é Belire. Não. É. Então não temam esse mambo. Está vendo? Se o assunto aqui é pegar pesado com quem quer que seja. Vou vos dar uma dica. Windows Shopping não está batendo por causa da televisão. É redes sociais. Porra. Vocês vão bater por causa das redes sociais. Vai tomar no cu todo gajo que tem um programa e querer vos falar que vai vos bloquear. Vocês já não batiam há muito tempo porque alguém está a vos fechar as portas. Não está aqui encher uma sala. O tempo que vocês estavam aqui, quando alguém de vocês falou 2 mil com asas, eu calculei. Essa fila aqui é de oferta. Então calculei 16 vezes 9 com aquilo 10. Isso dá 160 vezes 2. 320 mil com asas feito aqui. Pagar serviços e o caralho. Cada um vai sair daqui com 50 ou 40 mil com asas. Já bate por sexta-feira. Valeu. Você e tua televisão, você e o teu programa de ignorância para novos talentos ou para a cultura nacional. Fala, faz-me um favor. Vai tomar no cu. Aproveita a oportunidade e o convite. Vai tomar no cu. Vai tomar no cu. Vai tomar no cu. Vão te postar nesse gajo. Vão te postar, te criticar as merda dele, o caralho. Sem fundamento, o caralho. Mas vai te pôr lá. Epa. Essa foda. Era das redes sociais. Fear nobody, diz o americano. Não temam ninguém. Go ahead. Esse mundo é nosso. Vamos buscar nossa parte. O mundo é de Deus. Deus é de todos. Eu estou usando a minha parte. Vocês usem bem, voz. Estão na porra da igreja orar. Boletas bem, mas feed nobody. Essa é a dica. 2019, essa venda está quase a acabar, papá. Nós crescemos a ver Maia. Espaço 2020, né? Maia, o caralho, virava mosca, não lutava nenhum. Sem ninguém viu, né? Esse viu, esse viu. Você viu, caralho, esse topo bem magrinho assim. Parece que fez dieta à vista, homem. O rosto bem novo. Aquele que está a descer a barriga banhona não tem que ter visto. Para ver que as capacas aí. Pai, você não é do SIC, né? Esses do SIC tem mal hábito. Mesmo a brincar te prendem. E gostam muito de camisa. Por isso eu falei, no Kid MC, ele é do SIC. Camisa, camisa, rapper. Que porra é essa? Veste que nem o Kidult. Foda-se. E aí, pá, eu posso falar toda noite com vocês, mesmo de se disparatar o caralho. Eu sou mestre em disparate o caralho. Também vou dar um conselho para todos que falaram de perfume. Perfume é um objeto de luxo. E objetos de luxo custam caro. Se vocês caírem na ideia de comprar barato, mais barato, pode ser que seja produzido pelos chinês. E o chinês não é mesmo humano. Ele vai te fazer um produto com uma substância cárcerígena, que daqui a 10 anos te provoca a porra de um câncer da pele ou de não sei aonde. Tu daqui a 10 anos tens um filho com 10, 7, 8, 5 anos de idade, mas não tens condição saudável para cuidar do vosso filho. Porque crias cangá, compraste barato. Algumas coisas da nossa vida custam o mesmo caro. Tipo, vir para um evento desse tipo, tu tens de pagar um transporte, um táxi, trazer a gata, pagar a pipoca e tudo mais. Mas quanto mais virees para isso, vai estatualizar, porque eu estava quase a ser bandido. Eu, na Escur, escapei de tudo na minha vida para ser bandido. Hip Hop me salvou. Ilusão de ir assistir a CSP, de ir assistir o Alan Tv. Já não, já não, meus amigos. Mas estavam batendo. Fadar Mek, Fadar Mek, Alan Tv. E assim sucessivamente, despertou a minha vontade de ir para a cidade. E a Clever também, com Clever. Despertou a minha vontade de ser destaque, fama. Já tinha um bicho da arte, por isso é que ia, não é? Mas depois trouxe vontade e um gajo sentiu e disse, foda-se, com essa cena de ser gangsta, não estou a lado nenhum. Não dei um corte nos bradas e depois voltei. Perguntaram se eu vou ser bandido até os 35, não é? É para esse mesmo... De grupo. Grupo. Tem boa gente com grupo do WhatsApp, não estão a me falar mais. Eu vou me chamar o grupo do bairro, não estão a me falar mais. Oi, Rôme, como é que está? Quem não tem ideia, não tem ideia. O dia que fazerem grupo da DENIC, vai buscar todos os grupos do WhatsApp, se fazerem grupo da DENIC do WhatsApp. Vamos ver. É o grupo que vocês querem pegar, está vendo? Então, tenham a mesma ilusão, vão para eventos dessa cena, e se tiverem que comprar algum artigo, comprem mesmo de qualidade, está vendo? Vamos na qualidade, tem o mais barato para nós. Mas quando forem comprar para vossas boas, façam um favor, não meçam esforço, é? Não quero bajular todas as quase-mulhas que estão aqui com a sessão. Não é? Então, fala, mano, você já não é quase-mulha, você é quase-quase. Dois quase. As outras, não, também quase-quase. Quem aqui tem marido? Levanta a mão. Morou da gravada? Está onde teu marido? Não vale. Que vale aquele que está aí, morou da gravada. Vocês, né? Olha aí, dois fizeram um coração. Meu filhotinho aqui está acordado, ele ia vos mandar assim, dá beijo na mamã. Você ia dar beijo. Depois ele ia falar, agora dá beijo no papá. Ju, é verdade, ele faz isso. Ele fica no banco de trás, a falar a mim, dá beijo na mamã. Agora, mamã, dá beijo no papá. Eu, dá beijo na mamã. Eu, dá aqui até no primeiro de maio. Eu sou o mesmo, para ele se divertir. Ju. É normal, vocês vão pagar mesmo com esses mamães, um dia vão vos assumir. É muito normal. Então, eu sou fé. Se minha mãe vem mais velha, não sabe ler todos os domingos, metem bíblia embaixo do seu vácuo, salvação está aqui. Salvação está em letra, mãe. Salvação está aqui. Está aí vocês. Bem bonita se produzindo. Só vou dar palma então para as mulheres. Para isso é que eu não me engano. E o Orlando foi? Foi o Cuná. Essa hora, ninguém está no WC. Essas aventuras do namoro é ficha. Aproveitem quem está a namorar, porque, meu irmão, você, aquele que está aí pode te contar com toda a certeza, no casamento, essas merdas vão te cortar. Na relação, você pode ver uma banda com o Bodecapi, bonito, para, vamos estudar um cunáquio rápido. Não tem. Viram bruxa no casamento. No casamento, só vão mesmo te dar uma coisa. Contas. Está faltando isso, está faltando aquilo, está faltando aquilo, está faltando aquilo, está faltando aquilo. A pessoa se pergunta, puta, que pariu. eu só casei para vir pagar a conta. Eu estou te falando, cada coisa que você comprar, vão te inventar uma conta. Se você comprar uma camisola com brilhado, vão te falar, isso tem um gelo de lavar. Se você comprou um chapéu assim, tem uma escova de escovar. Se você comprar um tênis, não sei como, tem que levar na lavanda. Tudo é conta. Está vendo, não é? Mas lhe damos um carinho, cuidem bem delas e tudo mais. comprem perfume, tem fragrâncias de mil flores concentradas. Compre, porra. Quem quer fazer? Compre, porra. Não compre no Mamadou, não vai dar emprego na Angola, não vai chamar outro irmão dele. Irmão dele vai vir de lá de fora para Angola. O que não conseguir vender perfume vai ficar bandido. Solução, vai raptar aquele base. Olha se eu foderam no cu do meu amigo. violaram, é verdade. Aqueles langas violaram quem é o base. Você acha mesmo roubo a um homem que se empreguita a boé dois, três dias em dez weeks e não fazem nada, só querem ver uns cento e centos mil e mais nada. Como é então você? Esses dez homens parados dentro de uma casa, nenhum deles ficou teso? Porra, se fica teso, tubarão, come tubarão. Os dois são tubarões. Põe a pacabuinha. Boquenito. É para mim, é hora de ronda. Eu fui na casa do Kennebas. Ele estava andando assim. Aqui todos vocês sabem, quando tínhamos 18, 15 anos, 14, uma boa que te passava andando assim, você falava o quê? Eu ouvi Kennebas, eu falei, hum, rapaz, deixa só, explica a sua senha quantos. E aqueles bandidos do Kennebas são fodidos, porque eu fui lá na Denique lhe ajudar a tirar o carro. Um dos bandidos olhou para mim e falou, quando eu sair daqui vou te matar. Juro por Deus, eu até cheguei na minha casa e aconselhei a minha mulher, não vai muito no gueto. bandido me falou isso. Inicialmente, eu queria dar uma 300, mas aqui tem Denique e vão me prender. Mas depois pensei, porra, se eu bravar com esse Ui, eu estou sem igual. Esse Ui, embora ele não é angolano, mas ele é vítima da cobardia dos líderes africanos. A única solução que eu posso fazer é lutar do ambiente para resistir a essa tendência violenta dele e usar a arma que tenho. Popularidade e fama, falar para ele para baixar a guarda e arranjar outra forma. É possível vencer. Estou a vos falar. Eu não gosto de falar essa parte, mas essa parte é verdade. Eu não toquei nenhum corno sequer no BPC. Me chotaram embora, eu já queria ir mora daquela merda para montar meu negócio. eu já queria. Não é merda porque, de forma pejorativa, é só tipo, eu digo muito palavrão e podem se sentir mesmo ofendidos, eu falo mesmo isso. Foi a instituição única que eu trabalhei na minha vida e me ensinou muito. Fico muito agradecido com aquilo. Seis anos e sete meses de trabalho árduo. Aprendi muita coisa, fico muito grato por tudo. Mas, eu tenho o mesmo talento, a coisa de 15 anos eu já estava para Dubai quando quase ninguém da minha banda ia para Dubai e já ia para Dubai fazer negócios, comprar e vender. Então, eu já tenho experiência de ter pânico com o negócio há bom tempo. Primeira vez que fui para Dubai comprar perfume, comprei 100 perfumes, não consegui trazer 100, porque no aeroporto de Dubai não era permitido passar com 100 perfumes numa somada. Eu tive que deixar 90 e trouxe apenas 10 numa pasta. Os 90 ficaram lá. meu amigo que foi em Dubai trouxe os 90, maldrabou 7 perfumes e ainda assim eu continuei. Até hoje continuo nisso. E hoje estamos a falar de 30 mil frascos de perfume a serem transportados de Dubai para Angola. O objetivo é vos fazer cheirar bem. Fazendo você tem que cheirar bem, porra. Você tem que ter ilusão, você tem que oferecer na mulher uma fragrância, um telefone caro. você tem que se virar. Se você não tem uma inspiração na vida, meu irmão, faz um favor. Anda de moto apanha HIV, porra. Anda de moto também violento, vá te matar HIV, vá te matar, se vira. Mas vai e faz. Mas você tem que ter ilusão. Você tem que olhar para ti e dizer assim, porra, eu vou mudar a vida dessa gaja ao meu lado. Ela não pode estar gastando o pescoço dela assim, mano. Você mesmo. Você tem que se virar, tem que olhar para ela, tem que dizer, eu vou pôr um luxo na vida dessa gaja. Custo o que custar, não é só pipoca, que vai lhe dar mais nada. Dá alguma coisa de valor. Ouro dura para sempre, põe um anel de ouro, oferece um fio. Perfume leva 30 dias. Essa merda já chegou no fim, está na hora desse entrevistar, o caralho, nós já podemos ir embora. Mas também, se quiser que eu fico aqui, eu fico aqui. Então, chegamos ao fim, agradecer aos meus ganhadores, aos convidados, muito obrigado, para o Boi. Bici, vamos ver. Valeu. Aqui é a turma do Luto, do Hobbit. Muito obrigado a vocês fazerem presente, Kim Fazano, muito obrigado pela presença. Próximo.